A greve geral na Colômbia e os protestos que continuam são o tema desta edição de Marxismo Vivo. A onda de rebeliões que sacode a América Latina e o Caribe e atinge Equador, Haiti, Porto Rico, Chile e Bolívia estende-se à Colômbia. Depois de décadas, o país acordou e realizou uma greve geral em 21 de novembro. Mais de um milhão de pessoas foram às ruas das principais cidades para protestar. Foi uma greve política contra as medidas econômicas de Ivan Duque, da OCDE, do FMI e do Banco Mundial. Foi um momento em que se expressou toda a bronca acumulada durante anos devido às reformas previdenciária, trabalhista e tributária. O regime de aposentadoria foi substituído por um regime de poupança individual. A flexibilização trabalhista foi aprofundada e uma série de medidas para reduzir os impostos para empresários e aumentar para os assalariados foi aprovada. Foram realizadas grandes mobilizações em cidades como Bogotá e Medellín, panelaços e protestos noturnos, desafiando o toque de recolher decretado em Cali, Pasto e no centro de Popaiã. Duque tentou criminalizar os protestos, acusando-os de terrorismo, militarizou Bogotá e invadiu as organizações sindicais, sociais e culturais. A greve foi tão forte que superou as intenções das lideranças sindicais. A burocracia corrupta pretendia um simples dia de protesto para melhorar sua posição em mesas de negociação com o governo. Mas o povo trabalhador passou por cima do governo e da burocracia sindical. No entanto, a burocracia das centrais sindicais chamou o governo para um diálogo antes mesmo do fim da greve geral. É preciso rejeitar qualquer negociação e continuar nas ruas para derrotar os planos de Duque. O Partido Socialista dos Trabalhadores, PST, sessão da Liga Internacional dos Trabalhadores na Colômbia, exige que a direção sindical se retire das mesas de negociação e impulsione as lutas. Mas, se não o fizer, as massas demonstraram que estão dispostas a passar por cima, como aconteceu no dia 21 de novembro. A disposição de luta das massas expressa-se na palavra de ordem após a greve. A paralisação continua. Um novo ciclo de protestos sociais está na ordem do dia. Vamos ouvir agora a posição dos companheiros do PST da Colômbia. O 21 de novembro, a Colômbia despertou. Cerca de 2 milhões de pessoas enceram as ruas em uma magnitude que não se veia em mais de 40 anos. Salieron a manifestarse convocados por o paro nacional e contra o governo de Duque e suas políticas. O paquete neoliberal imposto por a OCDE e o FMI incluía reforma laboral, pensional, tributária e incluso se anunciou diminuição do salário mínimo para os jovens. Adicional a isto, também se luchava por reivindicaciones democráticas, como o cese dos assassinatos selectivos de luchadores sociais, o cese do genocídio indígena e em protesta contra bombardeos indiscriminados que incluso chegaram a afectar a 18 menores de edad. Ese dia, nas calles, miles e miles de pessoas, a maioria, jovens e mulheres, expressaram seu descontento. A resposta do governo foi uma brutal represão em cabeça do Escuadrão Móvil Antidisturbios. A pesar de isso, na noite, em Bogotá, se apresentou um hecho inédito. Um cacerolazo espontâneo inundou todas as esquinas e barrios de Bogotá. Se escuta claramente o clamor do Abajo Duque. Posteriormente, em dias que ele seguiu, a movilização não se detuvo. As pessoas continuaram nas calles, em marchas, cacerolazos. Se escutavam arengas nas esquinas. Isto foi parte de um processo muito importante, a pesar do freno que a burocracia tentou colocar desde o início. Intentaram que fosse uma jornada e não um paro. Depois, tentaram que fosse só um paro de 24 horas. Este é o momento em que não conseguiu controlar. A pesar de todos estes dias de movilização, o governo continua impulsando suas políticas neoliberais. Os jovens sejam guardadas neste processo, especialmente os estudantes universitários, e por isso nos temos convertido em blanco da represão. Estamos exigindo o desmonte do Esmar, exigindo justiça por o caso de Ina Cruz que foi assassinado por o Esmar. Queremos que cese a criminalização da protesta e a perseguição da juventude. O paquete do Duque nos afecta principalmente a nós, a os jovens, já que reduz o salário mínimo, nos deixa sin pensão, nos deixa sin estabilidade a laboral. Temos que derrotar o paquete do Duque de conjunto. Por isso é necessário que estes dias continuem com a movilização. Vemos as assembleas de nossos barrios, a asamblea nacional. Continuemos a organização desde a base, desde os barrios, porque necessitamos derrotar o governo Duque. O governo Duque nos ha mostrado que não lhe dá espaço a negociação, e muito menos a oferecer-nos salidas. Temos que derrotar o paquetazo, derrotando o governo de conjunto. Se você gostou deste programa, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Acompanhe também nosso trabalho nas redes sociais, no Facebook e Twitter. Marxismo Vivo é um programa de análise política da situação mundial da Liga Internacional dos Trabalhadores. Continue com a gente. E aí Vamos lá.